Oi gente, tudo bem? Algumas pessoas estão me perguntando onde está o meu blog de receitas, né? Para quem não sabe, eu tinha um blog aqui que eu postava receita e tudo mais. Então, é só vocês entrarem na 7887.blogspot.com Eu vou deixar o link aí embaixo no box de descrição, tá bom? Beijinho!